O primeiro-ministro da Armênia anunciou que seu país abandonará a Aliança Militar da Rússia, a UTSC. Segundo este, esta não foi capaz de proteger seu país do Azerbaijão e membros da Aliança até mesmo trabalharam contra Irivan. Tais comentários causaram reações iradas em Moscou. Vejamos alguns detalhes destas informações. Durante um enfrentamento militar com Azerbaijão em 2022, a Armênia recorreu à UTSC, Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que é a Aliança Militar liderada por Moscou, ao abrigo do artigo 4º do Estatuto da Organização, segundo o qual a agressão contra o país é considerada um ataque a todos os membros do bloco. Isso porque na ocasião, o território soberano da Armênia estava sendo atacado pelo Azerbaijão, e não o enclave de Nagorno-Karabakh, que ficava em território azere. Neste caso, a organização deveria fornecer prontamente a assistência necessária, incluindo a assistência militar, afirma a sua carta. Mas a UTSC limitou-se a uma declaração na qual expressou preocupação com o agravamento da situação e ofereceu condolências à Armênia. Diante disso, ainda em 2022, o secretário do Conselho de Segurança da Armênia, Armein Gregorian, anunciou a possibilidade do país deixar a UTSC, e em novembro do mesmo ano, Nikol Pashinyan, primeiro-ministro da Armênia, disse ao presidente russo Vladimir Putin, na cúpula da organização, que interpretava seu trabalho como um fiasco e também se recusou a assinar a declaração final da reunião. Desde o inverno de 2023, a Armênia deixou de participar nos exercícios da UTSC e também abandonou a sua cota para cargos de liderança na organização. E em fevereiro de 2024, Nikol Pashinyan, primeiro-ministro armênio, disse que a adesão da Armênia à UTSC estava congelada, porque o tratado subjacente à organização não funciona para a república. O governo armênio também anunciou que suspendeu o pagamento de contribuições para o orçamento da UTSC, que além da Armênia e da Rússia, inclui a Bielorússia, o Cazaquistão, o Kirguistão e o Tajikistão. E já em maio de 2024, Pashinyan afirmou que dois países membros da UTSC estavam ajudando o Azerbaijão a se preparar para operações militares em Nagorno-Karabakh em 2020. Esses países criaram uma imagem de nos ajudar, mas quero dizer que aquela guerra não era sobre Nagorno-Karabakh. Era sobre a Armênia não ser nada, disse ele. Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia chamou as declarações de Pashinyan de retórica ofensiva, que é instilada na sociedade armênia, e depois chamou de volta o embaixador russo em Erevan para consultas. E o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, disse nesta quarta-feira, durante um discurso no parlamento, que seu país deixará a UTSC. Segundo Pashinyan, as antigas autoridades da Armênia entraram em uma União Bolha que não trouxe proteção real ao país. Vamos sair, decidiremos quando, disse Pashinyan, respondendo ao comentário de um dos deputados. Este também acrescentou que não há outro caminho, e a Armênia não regressará. As falas contra o TSC, da qual a Armênia é membro desde a fundação da organização em 1992, surgiram em Erevan após o conflito militar com Azerbaijão, como resultado do qual a república perdeu Nagorno-Karabakh, um enclave montanhoso com uma população predominantemente armênia, que ficava no interior do Azerbaijão, e tinha um governo próprio desde a derrota do Azerbaijão para tropas armênias na década de 90. Desde o ano passado, o território voltou ao controle do Azerbaijão. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho